O teu amor que está em Jesus Em todo o tempo te adorarei Na alegria ou na dor Sei que eu posso alcançar Meu coração como meu amor Jesus Quero voltar de ti Quero mover meu coração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Posso tocar sim Posso mover meu coração Posso atrair teus olhos com a minha adoração Com a minha adoração Com a minha adoração Com a minha adoração Longe do teu amor Não posso viver Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão Leva-me Teu coração Desejo tocar E do teu coração Com a minha adoração Com a minha adoração Com a minha adoração Jesus Jesus E mergulhar na tua unção Quebra todo o jogo Do teu coração Do teu coração Com a minha adoração Liberta-me Liberta-me Senhor Quero ir mais fundo Do teu amor Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Leva-me Senhor E morrer-me Senhor Quero ir mais fundo Jesus Pelo teu Espírito Amém. 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 Águas que curam. Águas que humem. Vem, vem. Vem, vem. E uma coisa é clara cada vez mais. Essas águas do Senhor têm fluído de geração em geração. Diga pra quem tá do teu lado É de geração em geração Um após o outro Que tem recebido Das águas de Deus Da cura de Deus E hoje aqui no Rio Grande do Norte Flui o rio de Deus nesse lugar O mais seco que pareça O mais seco que possa parecer A tua vida, o teu ministério A tua caminhada O rio de Deus é abundante, é pleno É total, é absoluto E é irresistível Nenhuma muralha que o inimigo Tente levantar contra a tua casa Contra a tua vida Poderá deter o fluir do rio de Deus Poderá deter a grandeza Do fluir na nossa geração É o mandato de Deus Sobre nós, é a ordem de Deus E diga comigo esse rio flui Na minha vida Esse rio flui na minha casa E de geração em geração Flui o rio de Deus Levanta a tua mão direita E comece a aclamar e pedir a ele Flua Deus Flua o teu rio de cura na minha vida Oh, você que está enfermo Deixa fluir o rio de Deus No teu corpo agora Você que tem dores no teu corpo Você que está aqui nesse lugar Você sabe que é o poder de Deus E ele é irresistível É como a água mais forte Que o tsunami que veio É o rio de Deus E a glória de Deus Oh, vem, vem Vem, vem Vem, vim de Deus Vem Passa nesse lugar, Senhor Vem levantar aquele que está morto Cansado, desanimado Fortalece, Deus Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Vem de Natal, Tu és Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Onde ouve, eu sei que não Vem com tuas abas Aquele que você tem preparado pra Deus Olhe bem pra mim Escute Escute Com grande